Âmbito de aplicação. Gente, sempre entendam o âmbito de aplicação das legislações. Sempre. Por quê? É uma RDC da Anvisa, né? RDC sempre é da Anvisa. E aí eu penso o quê? Bom, o meu produto não é Anvisa, o meu produto é mapa, eu faço um requeijão, que eu até coloquei aqui nos stories hoje. Faço um requeijão. Então eu não posso fazer INC no requeijão porque é uma legislação da Anvisa. Gente, essas questões de, ah, é uma legislação da Anvisa, é uma legislação do mapa, não tem nada a ver, precisa desapegar disso. Então, tipo, não é porque eu tenho um produto que é do âmbito do mapa que eu não vou usar legislações da Anvisa. Ou não é porque eu tenho um produto da Anvisa que eu não vou usar legislações do mapa. Isso não tem nada a ver. E como que eu vou saber se aquela legislação se aplica ou não ao meu produto? Pelo âmbito de aplicação. Então a gente precisa saber quais alimentos e bebidas estão dentro do âmbito de aplicação daquela legislação. Então aqui no caso da RDC 54, eles falam que o regulamento técnico, né, de INC, contidas nos rótulos dos alimentos embalados, produzidos e comercializados no território dos estados-partes do Mercosul, inclusive com importações extrazonas, embalados na ausência do cliente, prontos para oferta e consumo. Então esse é o âmbito de aplicação. Então se você tem um produto, um alimento que foi embalado, produzido e comercializado em algum país do Mercosul, mesmo que seja para importação entre eles, que foi embalado na ausência do consumidor e ele está sendo ofertado pronto para o consumo, né, pronto ali para o consumidor levar, ele está dentro. Então ele não falou assim, ai não, produto de origem animal não, bebidas não. Ele não falou nada disso. Não pensou nada disso.